Bem-vindos, Nerdinho, se é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu peguei aqui, pincei alguns, cara, poucos minutinhos de play do Corvo que eu vi no final, na final do Creators Battle, o último torneio de criadores da Activision. Antes de mais nada, Nerdinho, os fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né, todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom pra você. Valeu! Durante essa play nós temos somente a tela do Corvo. Eu achei muito interessante a play dele por alguns aspectos que eu vou trazer pra vocês. E a gente vai pontuar um por um. Nós estamos em live, a galera tá aqui no chat também. O divertimento deles é tentar analisar junto comigo, trazer aspectos nos quais o Corvo é excelente. É um momento tenso porque são os últimos squads. É no modo zumbi, então o sniper ele tá sempre sob cheque, porque os zumbis eles encurtam distância com bastante frequência. E o Corvo, ele é um sniper que curte muito, curta a média distância também, né. Não é à toa que ele usa submetralhadora e não é à toa que ele tem uma capacidade de quickscope bem legal. Beleza? Então aqui o começo da nossa querida jogada. Eu vou colocar o som deles um pouco mais alto porque eles dão caos muito limpas, tá? Ele vai comprar colete. Característica justamente de quem troca mais de curta distância. Aqui na verdade tem as caos deles sim, mas é a transmissão, né. Eu peguei do VOD. É a transmissão, então. Minha da Alice e do Neves. Temos aqui placas de colete. Primeiro aspecto. Isso aqui é meio ruim que eu não posso... Na Twitch, né. No YouTube a gente pausa, dá pra ver um pouco mais claramente. Eles rodaram o VOD aqui e o Corvo, apesar de não estar na safe, ele teve informação de que não tem gente perto dele. Nem zumbi, nem player. O que pra um sniper é muito tranquilo, tá? Mas ele tem informação do topo da torre. Pessoal dando bala no time dele. Muito importante reparar aqui que o terreno está separando o Corvo do time dele. Mas não é um problema de todo, porque ele jogou separado do time o jogo inteiro. O Legalzinho e o GPG são ruchadores excelentes. Eles vão pra cima babando, né. E o Corvo faz essa conexão de nunca deixar os parceiros deles sem cobertura. Então, a gente vê aqui uma investida do Corvo. Ele marcou ali em cima da torre, esperou o momento oportuno e dá-lhe. Já levou o primeiro. Uma das sinas do sniper é você derrubar o seu alvo e não conseguir finalizar. Isso é ok. Quem joga sniper no jogo de Warzone, geralmente termina a partida com menos abates do que quem ruxa. Por quê? Quem ruxa tem toda a condição de você derrubar o cara, puxar uma secundária, finalizar, jogar uma termita no corpo, jogar um C4. Qualquer coisa, velho. Você finaliza o alvo que você deitou. O sniper, como você abate de longe, você tem sempre esse perigo do seu alvo ser ressuscitado por um parceiro ou de rodar um self-revive. Mas o que é interessante aqui é que o Corvo dá-lhe uma bala lá em cima da torre e ele sabe disso. Dentro da cabeça dele, ele tem 5 ou 6 segundos de tempo até aquele alvo voltar pra batalha. Ele sabe disso. E é muito interessante porque ele marca o campo de batalha e depois de 6 segundos ele olha pra torre de novo. Aqui ele vem pra beirada, posicionamento de terreno elevado, fundamental pro sniper, fundamental pro sniper. Já deu uma olhadinha pra torre. Aí você vê ali, o legalzinho e o GPG já estão descendo. Eles não tem o que fazer aqui em cima porque o jogo deles é de curta média distância. E o Corvo não desce, não desce até o último momento. Por quê? Cara, terreno elevado tem tantas vantagens. Tem vídeo no canal explicando todas as vantagens do terreno elevado. É uma aula se você quiser saber por que o sniper se posiciona no terreno elevado ou por que o jogador posicionado no terreno elevado tem vantagem sobre você. Inclusive causa mais dano do que você. E aqui ele tenta marcar, né? Chegou o momento, dá-lhe outra balaça em cima da torre. Ele sabia que tinha lá, ele viu rajada de lá, já sabia onde era, já tinha derrubado aquele alvo. Foi lá e deu-lhe outra. Cara, de novo, com licença, o senhor gostaria de outra, né? E aqui tem outro cara. A gente não consegue ver no VOD, tá? Porque a captura é um pouco escura. Mas outro aspecto. Jogadores de FPS usam um monitor específico para FPS. Em resumo, os monitores da Zoe são muito bons para FPS. Eu uso o monitor da Zoe. Eles têm funcionalidades como Color Vibrance, que melhora a saturação da sua tela, e o Black Equalizer. O Black Equalizer pega os tons claros e escuros e deixa no mesmo, mais ou menos, na mesma frequência. Então, ele diminui as sombras dentro de casa e ele diminui também os reflexos, por exemplo, de sol, sacou? Então, você não fica ofuscado. O Corvo ali dá um exemplo disso, né? Ele conseguiu ver o alvo, a captura não pegou, né? Então, na captura mostra uma zona um pouco mais escura, mas ele deu a bala no cara em cima da torre. Interessante também, função do Sniper, é deixar o time adversário em xeque o tempo inteiro, puxando cover. Se você não tem o Sniper, geralmente você dá a abertura para os caras ruxarem. E ali em cima da torre tem outro aspecto, que é o seguinte, o gás está fechando, eles vão ter que pular de paraquedas lá de cima, e o Corvo tem outra função, que é marcar os alvos para os parceiros. Aqui ele se vira para trás, porque tem zumbi e também porque está chegando paraquedas. Ele começa a trabalhar em cima disso, está marcando a galera lá, vendo se pulou de paraquedas, não foi o caso. Aqui, esqueceu de marcar, mas é uma coisa que ele faz muito bem nessa play, que é dar a cal e marcar os alvos que ele derruba. Ali ele derrubou um, aqui é difícil acertar o tiro de cima para baixo por conta da angulação, o alvo tem um hitbox um pouco menor. E esse cara aqui, ele completamente pinou, esse cara que caiu na frente do Corvo, ele poderia ter acertado os tiros, mas ele não viu o Corvo, ele definitivamente não viu o Corvo. O squad do GPG, do Legacyzinho do Corvo, usam o skin da Rose preta, talvez pelo Corvo estar ali no meio das moitas, no meio das árvores, o cara simplesmente deu para ver pelo laser da MP5. O cara estava atirando completamente do lado do Corvo, enquanto o Corvo rasgou ele. Então, quando você atira, você está no mesmo plano que o jogador, você tem um alvo que está de pé, então você tem aquele, né, aquela altura para você acertar. Se você está muito de cima e pegando o alvo de cima, a sua visão vê somente o que? Cabeça, ombros, um pouquinho do corpo. É um pouco menor o alvo para acertar, mas ao mesmo tempo ele derrubou um lá embaixo. Outra coisa que acontece aqui, que é muito legal, além dele marcar os alvos e manter o posicionamento de high ground, é o seguinte, saca só, ele dá uma bala aqui no meliante, finaliza, dá uma bala no cara, ele deu da direita aqui, e ele se move para a esquerda. Por quê? Você deu a cabeça em um lugar, você fez o seu head glitch, você deu os seus tiros, o adversário marca lá, e ele sabe que o tiro está de lá. É uma coisa meio que natural do ser humano, esperar que o alvo brote da mesma posição da qual ele te acertou, entendeu? E o que você vai fazer? Você vai brotar da mesma posição da qual você estava dando tiro no cara? Não, você vai dar uma variada. Acertou tiro daqui, dá a volta, pega cover e atira de outro ângulo. O corvo, por mais que não seja uma transição enorme, uma mudança enorme de posição, ele dá a cara aqui e acerta uma bala, sabe que o cara está marcando, e aí ele vai pela esquerda e dá outra bala, e dá outra bala. Foi perigoso? Tomou bala? Ficou com um dente na boca? Tomou. Mas conseguiu aqui, nesses poucos segundos, uns 3, 4 abates, além de aliviar a pressão do seu esquadrão de cima da torre, além de marcar e prestar atenção nos zumbis e nos paraquedas. E aqui ele sabe que ele derrubou o meliante lá embaixo, ele checou o campo de batalha, não tinha muito mais o que fazer. São dois vivos, são dois vivos para eles ganharem o jogo. Aí o corvo toma uma decisão bastante apaixonada, uma decisão de quem ruxa, que é, eu sei que eu derrubei o cara ali, eu vou finalizá-lo. O cara estava de 12, o corvo acaba sendo massacrado. Ele rodou ali o self-revive, conseguiu ficar de pé, provavelmente não passou placa, mas quando o corvo caiu ele já estava esperando. Aqui o corvo ainda pega as seringas, volta para o jogo e consegue ajudar o seu time para a vitória. Mas o mais legal foram todos esses pontos em relação a comportamento de sniper, a precisão do corvo, ao posicionamento de terreno elevado, às balas em cima da torre e a possibilidade de finalização dos seus alvos, que nem sempre são tão fáceis de conseguir, a marcação dos alvos e comunicação com o seu time. Enquanto eu estava vendo essa play no torneio, eu estava, cara, emocionado. Ele acertou boas balas ali, marcou muito bem, se posicionou muito bem, tirou um x1 com o cara do paraquedas que veio. Eu achei fenomenal e quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise. É a segunda vez que a gente traz o corvo aqui. Ele é um padrão, uma referência para mim. E também sou apaixonado por sniper. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. E se você quiser sugerir alguma análise para o canal, me manda mensagem lá no Instagram. Arroba jogue como ogro. Segue lá, me manda uma mensagem, que eu estou fazendo uma lista de próximas análises. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.